Unirio. Acontece? Acontece? Acontece na Unirio. Nós desenvolvemos uma iniciativa chamada Zoologia Albística que a gente tem como objetivo principal mostrar que o conhecimento científico está mais perto do que se imagina. Eu acho que essa forma de divulgação é muito mais interessante do que, por exemplo, um artigo publicado porque não é todo mundo que vai ter aquela paciência de ler aquele artigo enorme, né? E também ter aquela linguagem um pouco mais pesada da ciência. Nosso projeto se chama Juntos contra a Hipertensão e a gente está mensurando aqui a pressão arterial, a gente também está aferindo a estatura, fazendo EMC e dando também conselhos para as pessoas de como mudar o estilo de vida, porque hipertensão arterial é uma doença crônica, não transmissível, mas que é muito silenciosa. O projeto começou em 2007 e a gente está aí até hoje. Então, a Semana de Integração Acadêmica, para mim, é uma oportunidade de colocar à prova a docência, a possibilidade de ter encontro também com outros alunos num lugar diferente do que é comum para a gente. Oh, areia! Oh, areia! A Semana de Integração Acadêmica é uma oportunidade para mostrar esse instrumento incrível, que tanto gosto e tanto me ha levado por o mundo, e para mostrar um pouco do meu conhecimento e meus estudos aqui na UNIHIO. que tanto nos homenagem a fazer a procuração de algumas animações, elas se ajudam ao nosso ativamento e meus estudos aqui no mundo. A SEMANA de Integração Acadêmica é uma oportunidade para mostrar esse instrumento. A SEMANA de Integração Acadêmica e A SEMANA de Integração Acadêmica é um estudo bem Legenda Adriana Zanotto